Música O agro nosso hoje está de volta aqui na horta Para acompanhar o trabalho do pessoal aqui A agricultura familiar do Sr. Pedro Ele ali é o irmão dele Vamos acompanhar um pouco O trabalho dele aqui Está passando a tobata ali no terreno Depois vamos ver se nós conseguimos bater um papo com ele Segue nós Música Eu fiquei por ali Acompanhando o trabalho deles na horta E bati um papo com o Sr. Braz Que estava ali colhendo brócolis E me falou um pouquinho dessa hortaliça Sr. Braz, quanto tempo do plantio até a colheita desse brócolis? 90 dias 90 dias? 90 dias E aí, Sr. Cole Quanto tempo depois dos 90 dias? Ah, eu acho que uns dois meses, porra Dois meses? O jeito que está aqui agora, quando for para a semana eu tenho que jogar adubo nele Aí com 10 dias você já vem e cata de novo Quando der outra cata, joga outro adubinho Sempre então que colher Sempre, se você não jogar adubo ele não sai Faz tempo que o Sr. trabalha na horta? 30 anos 30 anos 30 anos E a família toda do Sr. trabalha aqui? Só meus irmãos mesmo Só seus irmãos? Só meus irmãos É filho Legal Mulher Tudo trabalho Tudo trabalho Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto